Questão 1. Para o licenciamento de um veículo em outro estado, deve-se Letra A. Obrigatoriamente alterar os caracteres das suas placas Letra B. Pedir autorização ao Conselho Nacional de Trânsito Letra C. Dar ciência ao Departamento de Trânsito do Estado de Origem Letra D. Pedir autorização ao Conselho de Trânsito do Estado de Origem Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C. É dar ciência ao Departamento de Trânsito do Estado de Origem Cuidado aqui na alternativa D. Pedir autorização ao Conselho Não é pedir autorização ao Conselho. É dar ciência ao Departamento de Trânsito Do Estado de Origem Do Estado de Origem do Veículo Tem que ficar ciente Vamos à próxima questão Questão 2. A prestação dos exames para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação Só poderá ser requerida pelo candidato Que seja alfabetizado e tenha completado Letra A. 17 anos Letra B. 16 anos com autorização dos pais Letra C. 21 anos E letra D. 18 anos Vejam a questão E a alternativa correta é a letra D. 18 anos A partir de 18 anos Então Já pode prestar exame para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação A CNH Pode ser requerido pelo candidato Também que seja alfabetizado Veja que ele além de ser Além de ter completado os 18 anos Ele tem que ser alfabetizado Vamos à próxima questão Questão 3. As subdivisões da pista de enrolamento Com ou sem separações de marcas E cuja largura permite a circulação de um veículo com segurança São chamadas Letra A. Vias públicas Letra B. Faixas de segurança Letra C. Áreas urbanas Letra D. Faixas de trânsito Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra D. Faixas de trânsito São as subdivisões Da pista de enrolamento Com ou sem separações de marcas E cuja largura permite a circulação de um veículo com segurança Isso são as faixas de trânsito Questão 4. Como é chamado um veículo automotor De duas ou três rodas Cuja cilindrada não seja maior Que 50 centímetros cúbicos E capaz de desenvolver no máximo A velocidade de 50 km por hora Letra A. Motocicleta Letra B. Reboque Letra C. Simi reboque Letra D. Ciclomotor Vejam a questão E a alternativa correta é a letra D Marque a letra D. Ciclomotor O ciclomotor é que Ele pode ser De duas Três ou três rodas E a cilindrada não será maior que 50 metros cúbicos E também ele só é capaz de desenvolver 50 km por hora É o ciclomotor Vamos à próxima questão Questão 5 Questão 5. Ao Departamento de Trânsito Detran Órgão executivo Cabe, entre outras, atribuição de Letra A. Sugerir Modificações sobre a legislação de trânsito Letra B. Expedir a Carteira Nacional de Habilitação Letra C. Estabelecer os modelos Das placas de veículos Letra D. Regulamentar O serviço de aluguel de veículos Veja a questão E a alternativa correta é a letra B. Expedir a Carteira Nacional de Habilitação Que é a CNH Ele além de expedir a Carteira Nacional de Habilitação Ainda tem outras atribuições É bom depois vocês verem lá no Código de Trânsito Sobre as outras atribuições do Detran Vamos à próxima questão Questão 6 Ao Departamento de Trânsito Detran Órgão executivo Cabe, entre outras, atribuições de Letra A. Vistoriar Registrar E emplacar veículos Letra B. Organizar Estatísticas de trânsito em todo O país Letra C. Opinar sobre assuntos relacionados Com o trânsito internacional Letra D. Alterar as normas de sinalização Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A. Vistoriar Vistoriar Registrar E emplacar veículos Veja que isso aqui é mais Outros Outras atribuições Do Detran Que é o Departamento De Trânsito Vamos à próxima questão. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B, do Departamento Estadual de Trânsito. Esta questão é bem parecida com a anterior, mas ela foi escrita de forma diferente. Aqui, do Departamento Estadual de Trânsito, é o DETRAN. Vamos à próxima questão. Questão 8. O condutor de veículo automotor habilitado na categoria B poderá dirigir veículo motorizado de duas rodas, letra B, motorizado, cujo peso máximo não exceda a 3.500 kg e que não tenha mais de 8 lugares, sem contar o condutor. Letra C, de transporte de carga, cujo peso máximo exceda a 3.500 kg e letra D, de transporte coletivo de passageiros e que tenha mais de 8 lugares, sem contar o condutor. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B. O condutor de veículo automotor habilitado na categoria B, veja, estamos falando na categoria B. Ele poderá dirigir veículo motorizado, cujo peso máximo não exceda 3.500 kg, não pode exceder a 3.500 kg. E que não tenha mais de 8 lugares, também não pode ter mais de 8 lugares, sem contar o condutor. Vamos à próxima questão. Questão 9. O condutor de veículo que estiver habilitado na categoria D, poderá dirigir, letra A, veículo motorizado de peso máximo, maior que 3.500 kg. Letra B, veículo motorizado para transporte de cargas perigosas. Letra C, veículo motorizado para transporte de passageiros e que tenha até 8 lugares, sem contar o condutor. Letra D, veículo motorizado para transporte de passageiros e que tenha mais de 8 lugares, sem contar o condutor. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D. Marquem a letra D, veículo motorizado para transporte de passageiros. Sempre que aparecer a categoria D, é para transporte de passageiros. E o veículo tem que ter mais de 8 lugares. Olha, tem que ter mais de 8 lugares, sem contar o condutor. Vamos à próxima questão. Questão 10. O condutor habilitado para a categoria B só poderá dirigir, letra A, ônibus, letra B, caminhão, letra C, veículos até 3.500 kg de veículos de passeio, letra D, veículos até 3.500 kg de moto. Vejam a questão. Nem caminhão, nem caminhão, nem ônibus. Só unicamente veículos de passeio até 3.500 kg. Vamos à próxima questão. Questão 11. Diante da placa, que temos a placa, é a placa R2. Quando aparece essa letra R, é a placa de regulamentação. Letra R é a primeira letra de regulamentação. Você entende que deve, letra A, circular no sentido indicado, neste caso, indo para o lado direito. Letra B, reduzir a velocidade ou, se necessário, parar seu veículo, dando preferência aos veículos que circulam pela via preferencial. Letra C, parar seu veículo e olhar bem o trânsito antes de entrar ou cruzar a via. Letra D, manter a velocidade igual ou abaixo da velocidade indicada na placa. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Marque a letra B, reduzir a velocidade. Marque a letra B, reduzir a velocidade, ou, se necessário, parar seu veículo, dando preferência aos veículos que circulam pela via preferencial. Veja aqui, essa palavra preferência aqui. Esta placa, ela chama-se Dê a preferência. Você vê esse triângulozinho aqui, chama-se Dê a preferência. Questão 12, diante da placa, aqui temos a placa R4A. Você entende que é proibido. Letra A, realizar a conversão à direita. Letra B, seguir em frente ou entrar na rua ou área restringida. Letra C, realizar a conversão à esquerda. Letra D, dar meia volta ou retornar. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra C. Veja que a questão fala, você entende que é proibido. Então, se liga nessa palavra, proibido. É proibido realizar a conversão à esquerda. Veja que tem uma proibição, que é esse traço aqui. Então, ele não pode fazer essa conversão aqui à esquerda. Então, está proibido realizar a conversão à esquerda. Questão 13, diante da placa, aqui temos a placa, a placa R4B. Você entende que é proibido. Letra A, dar meia volta ou retornar. Letra B, entrar no estacionamento. Letra C, realizar a conversão à esquerda. E letra D, realizar a conversão à direita. Veja a placa. E a alternativa correta é a letra D. Realizar a conversão à direita. Veja que agora é proibido, veja a palavra, é proibido. O condutor, fazer a conversão para a direita. Veja que tem um sinal de proibição aqui. Não pode fazer essa manobra. Vamos à próxima questão. Questão 14, diante da placa. Temos a placa R5. Você entende que é proibido. Letra A, realizar a conversão à esquerda. Letra B, passar sobre o canteiro central. Letra C, realizar a conversão à direita. E letra D, dar meia volta ou retornar. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra D. É proibido, dar meia volta ou retornar. Veja que ele está dando uma meia volta aqui. A seta indicando meia volta, mas é proibido fazer essa manobra. É proibido dar meia volta ou retornar. Vamos à próxima questão. Questão 15, diante da placa. Aqui temos a placa. É a placa A5A. O condutor entende que vai encontrar. Letra A, uma depressão na pista de enrolamento. Letra B, saliência ou lambada à frente. Letra C, duas curvas sucessivas em S, sendo a primeira para a esquerda e a segunda para a direita. Letra D, duas curvas sucessivas em S, sendo uma para a direita e outra para a esquerda. Letra D, duas curvas sucessivas em S, sendo uma para a direita e a outra para a esquerda. Veja aqui na placa, é uma placa de advertência. A letra A aqui é a primeira letra da palavra advertência. Então A, traço 5A. Mas essas siglas aqui de A, 5A, não precisa decorar. O importante é decorar somente a placa. Uma placa de advertência. E veja que tem duas curvas aqui em S, que formam um S. Veja que tem um formatozinho de S. A primeira vem para a direita e a segunda vem para a esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 16. A estrada é considerada uma via? Letra A, local. Letra B, secundária. Letra C, rural. Letra D, preferencial em relação a qualquer outra. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra? Letra C, rural. Estamos falando aqui sobre estrada. E é considerada uma via rural. Também tem a via rural, também, que é a rodovia. A rodovia também pertence à via rural. Então a rural é rodovias e estrada. No caso aqui, está falando sobre estrada. Temos a próxima questão. Questão 17. O termômetro é utilizado para indicar a temperatura. Letra A, do motor. Letra B, do combustível. Letra C, do interior do veículo. Letra D, do exterior do veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra? Letra A. Letra B, do motor. Isso aqui, estamos falando sobre o termômetro. Termômetro é utilizado para indicar a temperatura do motor. Vamos à próxima questão. Questão 18. O instrumento do painel que indica a velocidade desenvolvida pelo veículo é o... Letra A, tacógrafo. Letra B, velocímetro. Letra C, odômetro. Letra D, manômetro. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra? Letra B, velocímetro. Veja que está falando sobre o instrumento do painel, que indica a velocidade desenvolvida. Quando falar velocidade desenvolvida, é a velocidade instantânea. Então, a alternativa correta é a letra C, velocímetro. Cuidado não marcar o odômetro, que o odômetro não marca a velocidade desenvolvida. O odômetro marca a quilometragem percorrida pelo carro, pelo veículo. Vamos à próxima questão. Questão 19. É proibido a todo condutor de veículo. Letra A, parar o veículo no acostamento das estradas, quando não houver local apropriado para fazer retorno. Letra B, dar passagem pela esquerda, quando solicitado. Letra C, aproximar o veículo do meio fio para embarque e desembarque de passageiros. E letra D, forçar a passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam próximos de passar um pelo outro. Vejam a questão. Letra D, forçar a passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam próximos de passar um pelo outro. Cuidado aqui, que estamos falando que é proibido a todo condutor de veículo. Essas outras alternativas não são proibições. Isso aqui é dever do condutor. Agora aqui, letra D, aqui é proibido fazer essa ação. Então, cuidado. Lembre-se que está falando aqui, é proibido. Vamos à próxima questão. Questão 20. A cópia fotostática ou a fotocópia da carteira nacional de habilitação. Letra A, são válidas e substituem o documento original, quando autenticados em cartório. Letra B, são inválidas para substituir o documento original e comprovar o direito do seu portador de dirigir. Letra C, são válidas quando apresentadas junto com o documento de identidade do portador e os documentos do veículo. E letra D, são válidas quando apresentadas junto com o documento de identidade do portador. Letra B, são inválidas para substituir o documento original e comprovar o direito do seu portador de dirigir. Veja aí, mesmo a fotocópia ou a cópia fotostática da carteira nacional de habilitação da CNH, estando autenticada pelo cartório, ainda não é válida. Então, tenha cuidado aí. Não pode substituir, mesmo autenticadas aqui, é em cartório. Não substitui a CNH. Tem que ser na original. Questão 21, a Lei nº 11.705, de 2008, que alterou o CTB, define que Letra A, o condutor que beber até três copos de cerveja não podem ser multados. Letra B, a pessoa que beber mais de três copos de cerveja não deve sair de casa. Letra C, o condutor que beber não deve dirigir. E a letra D, o condutor e o passageiro podem beber a mesma quantidade de cerveja. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. O condutor que beber não deve dirigir. Está aí, está aqui foi uma alteração na Lei nº 11.705, do CTB. Cuidado aqui, não errar essa questão, é uma questão fácil, mas muita gente pode se enganar achando que a letra A está correta, mas está errada, viu? O condutor que beber até três copos de cerveja não pode ser multado. Isso aqui é uma pegadinha. Vamos ver daí. Vamos à questão 22. Questão 22, o melhor local do corpo, no corpo, para se verificar a pulsação é Letra A, atrás do joelho. Letra B, no pé. Letra C, no pescoço. Letra D, na artéria pulmonar. Letra C, no pescoço. Letra C, no pescoço, é a melhor posição, o melhor local do corpo, no corpo, para verificar a pulsação, no pescoço. Vamos à próxima questão. Questão 23. As vias abertas à circulação, de acordo com a sua utilização, classificam-se em vias urbanas e rurais. As vias urbanas são, exceto, letra A, via de trânsito rápido, letra B, via arterial, letra C, via de trânsito lento, letra D, via coletura. Veja, veja, a questão, alternativa correta é a letra C, via de trânsito lento. Veja aí que está falando, exceto. Quando tiver a palavra exceto, significa que é uma das alternativas que não é, é vias urbanas e rurais, a única que não é, significado de exceto. Então, a única que não é, vias rurais nem vias urbanas, são via de trânsito lento, porque essa via de trânsito lento não existe, no CTB. Então, é a alternativa C marcada. Vamos à próxima questão. Questão 24. São exemplos de penalidade prevista no artigo nº 256 do Código de Trânsito Brasileiro. Letra A, advertência por telefone. Letra B, cassação da permissão para habilitar. Letra C, suspensão do direito de dirigir. Letra D, cassação do direito de sair na rua. Vejam a questão. Que a alternativa correta é a letra C. Suspensão do direito de dirigir. Aqui é um exemplo de penalidades prevista no artigo 256 do Código de Trânsito Brasileiro, no CTB. Vamos à próxima questão. Questão 25. Para evitar uma possível colisão com o veículo que segue à sua frente, a atitude mais importante a tomar é Letra A, manter a velocidade constante. Letra B, conservar-se à direita da pista. Letra C, observar a regra dos dois segundos. Letra D, evitar a ultrapassagem pela esquerda. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C, observar a regra dos dois segundos. Ele tem que observar e tem que contar mentalmente dois segundos para ficar uma distância do seu veículo e o veículo que segue à frente. Então, ele conta dois segundos pasal da mente e ele conserva-se nessa distância. Isso aqui é para evitar uma possível colisão com o veículo que segue à sua frente. Vamos à próxima questão. Questão 26. Acessos especiais são características das vias de Letra A, trânsito arterial. Letra B, trânsito local. Letra C, trânsito coletora. Letra D, trânsito rápido. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, marca a letra D, trânsito rápido. É uma característica, esses acessos especiais. É uma característica do trânsito rápido, da via de trânsito rápido. É a única que tem acesso especiais. Vamos à próxima questão. Questão 27. As placas de regulamentação. Tem por finalidade. Letra A, educar os condutores. Letra B, informar aos condutores as condições, proibições ou restrições no uso da via. Letra C, advertir pedestres. Letra D, indicar sentidos de direção. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D. Letra B, informar aos usuários as condições, proibições e restrições no uso da via. Isso são as finalidades das placas de regulamentação. Vamos à próxima questão. Questão 28. A alternativa correta é a letra D. A alternativa correta é a letra D. Questão 28. E a alternativa correta é a letra D. E a alternativa correta é a letra A. Letra A, marca a letra A, 60 km por hora nas arteriais. Veja que está falando sobre velocidade máxima em km por hora. Isso onde não existir, veja que tem uma observação, não existir sinalização regulamentadora. Então, será 60 km por hora nas arteriais. Vamos à próxima questão. Questão 29. A alternativa correta é a letra D. A alternativa correta é a letra D. Gravíssima. Aqui vou passar uma dica. Sempre que aparecer uma questão que for uma infração gravíssima, ela deduz que pode acontecer um acidente. Veja aqui nessa questão. Transitar pela contramão. Veja aqui. Pela contramão, o que pode acontecer? Um acidente. Vinha um carro e como ele está na contramão, pode acontecer um acidente, uma batida. Então, se questões desse tipo aparecer assim que pode acontecer um acidente de trânsito, então pode marcar gravíssima, sem medo de errar. Vamos à próxima questão. Questão 30. Usar farol alto ou farol baixo desregulado ao cruzar com outro veículo vindo em sentido oposto. Poderá, letra A, evitar o afuscamento de outros condutores. Letra B, desviar o facho de luz que permitem a visualização da sinalização. Letra C, provocar penumbra. Letra D, ofuscar a visão dos outros condutores. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D. Marque a letra D, ofuscar a visão dos outros condutores. Isso porque se o condutor vai usar um farol alto ou mesmo um farol baixo desregulado, quando cruzar com outro veículo vindo em sentido oposto, ele poderá ofuscar a visão. Por quê? Porque o facho de luz vai bater na visão do outro condutor. Questão 31. Marque a alternativa correta a respeito das colisões no trânsito. A, o choque ocorre quando dois veículos colidem num cruzamento. Letra B, a distância de segurança evita a colisão com o veículo da frente. Letra C, a colisão misteriosa é o resultado de ultrapassagens imprudentes. Letra D, o abarroamento ocorre quando o veículo em movimento tomba lateralmente. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Letra B, a distância de segurança evita a colisão com o veículo da frente. Vamos à próxima questão. Questão 32. Uma via caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade, C, é uma via coletora, letra B, local, letra C, arterial e letra D, de trânsito rápido. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. D, é uma via arterial. Vamos à próxima questão. Questão 33. Parar o veículo na área de cruzamento de vias prejudicando a circulação é? Letra A, permitido em caso de congestionamento da via. Letra B, falta de civilidade, mas não caracteriza infração de trânsito. Letra C, infração de trânsito, desde que haja sinalização de pintura na pista. Letra D, infração de trânsito e uma atitude não cidadã do condutor. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D, infração de trânsito e uma atitude não cidadã do condutor. Vamos à próxima questão. Questão 34. Uma das principais causas de colisão nos cruzamentos é? Letra A, conhecimento das técnicas de direção defensiva. Letra B, desconhecimento das preferências. Letra B, manobra esperada do outro veículo. Letra D, desconhecimento do limite de velocidade da via. E a alternativa correta é a letra B, desconhecimento das preferências. Isso é que resulta nas principais causas de colisões nos cruzamentos. Questão 35. Para que os veículos destinados à condução de escolares possam circular nas vias, exige-se Letra A, cinto de segurança para o condutor e seu auxiliar. Letra B, resisto de veículo especial. Letra C, lanternas e luz verde nas extremidades laterais direita e esquerda. E letra D, inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança. Letra D, inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança. Questão 36. A quilometragem percorrida pelo veículo é indicada pelo... Letra A, velocímetro. Letra B, odômetro. Letra C, manômetro. Letra D, conta giros. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, odômetro. Aqui está falando a quilometragem percorrida. Cuidado aqui não marcar o velocímetro, pois o velocímetro indica a velocidade instantânea. Esse aqui não. O odômetro é que indica a quilometragem percorrida pelo veículo. Vamos à próxima questão. Questão 37. Ao prestar socorro a uma vítima de acidente, deve-se... Letra A, procurar estabelecer qual a prioridade do atendimento. Letra B, observar rigorosamente o que se pode fazer e o que não se deve fazer. Letra C, saber como fazer o atendimento. E letra D, todas as alternativas estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Marquem a letra D, todas as alternativas estão corretas. Porque a letra A está correta, procurar estabelecer qual a prioridade do atendimento. Então, está correta. A letra B também está correta. Observar rigorosamente o que se pode fazer e o que não se deve fazer. Está certo. E letra C também está correta. Saber como fazer o atendimento. Então, todas as alternativas estão corretas. Letra D. Vamos à próxima questão. Questão 38. O seguro obrigatório pago pelos proprietários de veículos, chamado DPVAT, destina-se a indenizar. Letra A, todas as vítimas envolvidas em acidente de trânsito. Letra B, somente os motoristas e passageiros envolvidos em acidente de trânsito. Letra C, os danos materiais causados aos veículos e suas cargas. E a letra D, somente aos pedestres e ciclistas que são vítimas de atropelamento. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A, destina-se o DPVAT, destina-se a indenizar todas as vítimas envolvidas em acidente de trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 39. Em relação ao ciclista, é correto afirmar que... Letra A, à noite o ciclista deve utilizar roupas refletivas, refletores e farol. Letra B, quando estiver em grupo, o ciclista deve manter-se em fila dupla, evitando ruas movimentadas. Letra C, o ciclista somente deve usar equipamentos de segurança quando circular por ruas movimentadas. Letra D, ao transitar por calçadas, o ciclista deve diminuir a velocidade devido ao cúmulo de pedestres. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra A, à noite o ciclista deve utilizar roupas refletivas, refletores e farol. Essa é a alternativa correta. A letra B, o erro está aqui. Quando fala, o ciclista deve manter-se em fila dupla. Não é em fila dupla. Então está errado. Ele não pode manter-se em fila dupla. Na letra C, diz o ciclista somente... Já está errado. Essa palavra somente aqui geralmente já deixa a alternativa errada. Deve usar equipamento de segurança quando circular por ruas movimentadas? Não. Ele deve usar sempre. Na letra D, não pode transitar por calçadas. O ciclista não pode transitar por calçadas. O erro está aqui. Vamos à próxima questão. Questão 40. Em relação à mistura de álcool com a direção, é correto afirmar que o condutor que... Letra A, se envolver em acidente de trânsito, deverá obrigatoriamente ser submetido a exame clínico para constatar a presença de álcool no sangue. Letra B, beber até uma garrafa de cerveja não pode ser multado. Letra B, foi incidente em menos de 12 meses. Nessa infração, terá triplicado o valor da multa. E a letra D, foi flagrado com concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar. Será enquadrado por crime de trânsito. Vejam a questão. Pode pausar o vídeo. É uma questão longa. E a alternativa correta é a letra D. For flagrado com concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar. Será enquadrado por crime de trânsito. a 4 decigramas de álcool? Um resultado acenticou essa sanidade. Incrifo. É nada. Absorçado. Mas somente se